Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, o meu nome é Alisson e você está no BGFood. Bora conferir os preços e a data de lançamento de EAFC 24? Vamos começar falando do lançamento. A gente ainda não tem a confirmação oficial, mas muito provavelmente vai ser dia 29 de setembro deste ano. A EA está preparando uma versão de testes antecipado para quem joga no Playstation 5. Não sabemos se vai ser pago ou se vai ser de graça o tal do Clubhouse. Não sabemos como vai funcionar isso, tomara que seja de graça. Mas conhecendo a EA deve ter algum preço ali, devemos ter que pagar alguma taxa. Enfim, o acesso antecipado deve acontecer entre os dias 26, 27 de setembro. Não sabemos se com esse Clubhouse a gente possa ter, na verdade, um acesso antecipado ainda mais. Vamos falar dos preços? Vamos falar de dor no nosso bolso. A versão Standard, que é a versão que todos nós, humildes, meros mortais, vamos comprar R$ 372. Eu acho bastante salgado o preço do EAFC. Talvez valha a pena? Não sei. Vamos discutir isso ao longo do vídeo. Mas temos a versão Ultimate, que deve dar algumas bonificações ali. Nesse ano não deve ter nada de diferente em relação às bonificações. Jogador para empréstimo, pacotinhos, blá blá blá, contratos. Aquele monte de coisa que a EA sempre dá, que não vale a pena. A versão Ultimate por mais de R$ 500. A temporada para raipar o FIFA já começou. O vice-presidente da EA disse que apenas a gente botando o olho num primeiro momento e dando os primeiros toques na bola, já iremos sentir a diferença do FIFA 23 para o FC 24. Segundo o vice-presidente da EA, eles trouxeram mudanças nítidas na gameplay. Só jogando de fato para a gente ver. Eu, sinceramente, não estou com muita expectativa. Na minha opinião, os FIFAs do passado eram melhores. Tem muita gente que me chama de hater do FIFA. Diz que eu odeio o FIFA. Não é bem assim, pessoal. Eu adoro o FIFA 14, FIFA 15, FIFA 17. Tenho um carinho muito grande por esses jogos. Gosto bastante. Tinha até pouco tempo um mod de FIFA 14 instalado aqui na minha máquina. Então, não é uma questão de odiar o FIFA. É que o FIFA veio se tornando um produto mais acessível para a molecada, mais fácil de jogar, mais fácil de fazer gol no ângulo. Você não precisa treinar, treinar, treinar para jogar o FIFA bem. Como eu sempre dou o exemplo. O Joãozinho ali, Joãozinho de 12 anos, pegou o FIFA pela primeira vez. Ele consegue correr, correr, correr e chutar no ângulo com o Mbappé facilmente. Ele consegue fazer gol. Então, o FIFA foi se tornando um produto mais fácil. Um produto de fácil, vamos dizer assim, jogatina. E a questão não é nem por ser fácil ou difícil. A questão é que por deixar o jogo fácil, a EA veio quebrando algumas animações. A EA veio destruindo algumas animações para deixar o jogo mais fácil. Os jogadores passam a bola de uma forma extremamente fácil. Giram. Os dribles estão extremamente fantasiosos. Os jogadores não têm peso. Tudo isso para deixar a gameplay super fácil para as pessoas que já pegarem o jogo de cara. Elas vão conseguir se adaptar, vão conseguir fazer golaços. Então, a gente sabe, quando você pega o jogo pela primeira vez e você consegue fazer um golaço, você se sente o Pelé do FIFA. Então, você tende a largar menos o jogo. Diferente de um jogo mais difícil, de um jogo mais estudado. Mas, como eu falei, a questão aqui não é isso. A questão é que a EA empobreceu o jogo para colocar animações quebradas, para fazer o jogador dar passe de costas, para fazer o jogador flutuar, para nunca ter um passe errado no jogo. Então, isso para mim é o que me pega. Eu torço para que a EA mexa nessa parte, que a EA invista nessa parte, se dedique nessa parte de física do jogo, porque é algo que ela veio se perdendo ao longo dos anos. Se a EA, pelo menos, tiver uma preocupação com isso, eu já vou jogar, já vou comprar o jogo. Se a EA simplesmente tacar o Josace para isso e deixar a gameplay extremamente arcade, dribles de enceradeira, aí não tem como comprar, realmente. Não dá para comprar um jogo onde eu não vá usufruir o máximo dele. É isso, pessoal, e as suas expectativas. Quais são para o EA FC? Está hypado ou não? Comenta aqui embaixo. Tchau.